Padre, por favor, fale-nos um pouco sobre os apegos que muitas vezes as pessoas têm na vida e por isso sofrem. Especialmente a pessoas, apegos a pessoas, amores passados que não deram certo. O apego, minha gente, é um jeito estranho de amar, né? A gente não diz que não é amor. É um amor que ultrapassou os limites que poderia, né? É sempre bom a gente entender que amar uma pessoa é você saber qual é o limite. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Amar uma pessoa significa nós vivermos a experiência do cuidado, mas esse cuidado não pode ser excessivo. Porque muitas vezes nós invadimos a vida do outro. Ontem nós até pregávamos sobre isso. E até uma pessoa comentou aqui hoje. Muitas vezes nós temos um modelo único de paternidade. Seu filho precisa de um pai amoroso, mas às vezes ele precisa também de um pai duro. Isso é amar. É você descobrir as modalidades do afeto. O que é o apego? É uma desordem dessas modalidades. É você querer ultrapassar o espaço que não é seu. E muitas vezes nessa ilusão de que amar é você ser dono do outro, você acaba invadindo na vida do outro aquele território que não lhe pertence. Não é porque você se casou com essa mulher que agora você tem o direito de invadir todos os territórios dela. Não. Existirão muitos territórios que ela vai querer preservar. E ela tem o direito, porque ela continua sendo uma pessoa. Mesmo casada, mesmo tendo essa interação constante com o marido, ela tem os territórios dela que são sagrados. Por exemplo, a vida dela com a família dela, a vida com os pais, a vida com os irmãos. São territórios que o marido não conquistou. Por mais que ele tenha se casado com ela e faz parte da família, ela continua tendo uma relação de irmã, de filha. É claro que como esposa, essa relação é modificada. Porque quando alguma coisa de novo acontece na nossa vida, uma nova identidade nos é fixada, então a mulher que era solteira agora é casada, modifica muitas vezes o jeito de relacionar-se, mas não deixa de relacionar-se. É essa modalidade. O apego, minha gente, é um momento em que a gente invade todos esses espaços e a gente cria aquela ilusão de que nós bastamos àquela pessoa, que ela não precisa de mais ninguém. Ou então, o contrário, eu me apego tanto ao outro que eu acho que o outro é a solução de todos os meus problemas. Eu crio essa ilusão de que o outro, ele preenche tantos espaços dos meus afetos, do meu coração, que eu não preciso de mais ninguém. E uma relação desordenada, ela geralmente afasta as outras pessoas. E a pessoa que está apegada, ela não permite que outros se achem àquele a quem ela se apegou. Pode observar. Se você tem um amigo que começa a te sufocar, que começa a te tirar dos outros amigos que você tinha, que começa a querer ser mais importante na sua vida do que você mesmo, cuidado, que ele pode estar apegado desordenadamente em você. Se você começa a identificar que você está perdendo, que você não está dando mais importância àquilo que você tem, que uma pessoa está se tornando o polo, o foco da sua atenção, cuidado, não continue este alimento que ele te fará muito... alimentando este sofrimento, este relacionamento, que ele te trará sofrimentos demais no futuro. Eu já vivi isso na minha vida e sei o tanto que isso dói. Você apegar-se demais a uma pessoa e transformá-la na pessoa mais importante da sua vida. todos nós temos o direito de termos os nossos melhores amigos, de elegê-los, de saber quem são eles, de dizer quem são eles, mas nós não podemos colocar sobre os ombros dessa pessoa a responsabilidade de ser todo o afeto, a fonte de afeto que nós precisamos na vida. Porque senão, esse apego vai nos matar e vai matar também a quem nos ama. Aí o amor faz mal ao invés.